Qualquer movimento educacional sempre está entre dois pêndulos, entre uma coisa extremamente progressiva e uma coisa extremamente conservadora. E nesse movimento de ré, a gente está sempre nesse pêndulo também. No momento, o pêndulo é extremamente interessante para a discussão. O Sebastian Trum, quando fez um primeiro curso aberto, alguns de vocês vão saber, ele fez um curso de inteligência artificial, quando ele estava em Stanford, que teve mais de 100 mil pessoas. E disseram que ele inaugurou essa fase dos MOOCs, que são os cursos massivos abertos. Se alguém não souber o que é MOOC, levanta a mão, senão eu pulo. MOOCs são cursos massivos, o que se chama de cursos massivos abertos, são cursos que estão postados online, uma plataforma online, que qualquer número de pessoas pode participar. Nesse caso, foram 100 mil pessoas que se inscreveram. E eles, basicamente, são cursos, no formato que a gente vai discutir, que são cursos que têm vídeos e algumas informações online, questionários, e você passa por ele por um processo independente. E, no final, você pode receber algum tipo de certificação de que você passou por aquele curso. A validade daquela certificação depende de quem está certificando. Pode ser simplesmente você terminou, ou pode ser alguma coisa que você talvez pague para ter um desafio de ver se você realmente recebe uma certificação de alguma entidade. Mas eles são, vamos dizer, auto-instrucionais e dependem muito de uma comunidade. Quer dizer, você pode ter alguém lá que vai te ajudar ou não. O professor não vai estar muito disponível para 100 mil pessoas, mas talvez outras pessoas estejam para te ajudar. É uma plataforma que te permite um número absurdo de pessoas se inscreverem. O DEST foi uma delas. Ao contrário do que disseram do Sebastião, ele diz ele mesmo, ele não inventou essa ideia, mas, enfim, como é Stanford, as pessoas sempre acham que sai de Harvard e Stanford sempre foi o primeiro. Pode ser muito bom, mas não precisa ser necessariamente o primeiro. E ele disse uma coisa extremamente interessante. Diz assim, olha, em 50 anos a gente vai ter mais ou menos 10 instituições de ensino superior no mundo, e eu acho que a UDEST que eu fundei pode ser uma delas. Implicitamente o que ele está dizendo é que as instituições vigentes vão perder muito espaço, o que a gente tem como universidade ou ensino superior não vai ter muito mais sentido. A gente não precisa de tanta instituição de ensino superior, na verdade, se a gente tiver umas 10 dessas que tem um bilhão de cursos online, você não vai precisar mais ir até a Unesp para aprender nada. E nem vai precisar da Unesp, porque a Unesp não faz mais muito sentido. E o que começou foi uma briga, o universo de uma briga entre as instituições vigentes e o capital especulativo na área de educação. Isso acontece tanto na superior quanto na básica, que a gente vai falar um de cada vez. A retórica é bem conhecida. E a retórica pode vir dessa maneira. Vou traduzir aqui. A educação está quebrada. A premissa sempre é essa. A educação está quebrada há tanto tempo. A gente sempre quebra a educação. Encare que a educação está quebrada. Ela está tão quebrada, de tantas maneiras, que precisa de um pouco de mágica do Vale do Silício. Então, nesse momento, agora, o que a gente precisa para resolver os problemas da educação é de alguma lógica de capital especulativo para resolver o nosso problema. Isso já foi mapeado no passado como uma maneira de pensar no mercado de educação. A gente parte para uma economia do conhecimento. A gente diz que a gente está numa economia do conhecimento. Onde está o conhecimento que pode gerar capital especulativo? É que está nas universidades. Então, você transforma tudo em propriedade intelectual e patentes, comercializa e cria um mercado global de educação. E aí você consegue ter esse espaço para comercializar esses cursos numa plataforma online, que estão nesse ambiente de educação aberta, nessa interpretação de educação aberta. O que acontece quando você faz isso? Quando você cria um mercado desse tipo específico? Você cria um conteúdo enlatado, uma lógica de que um conteúdo serve para todo mundo. Você contrata alguns professores que são estrelas. Você não precisa de... Para que você precisa de 10, 20 ou 200 mil professores ensinando física? Ou você tem um cara, provavelmente de Harvard, que ensina super bem. E você pode filmar o cara filmando, falando sobre isso, e colocar online. Para que você precisa de mais gente? Você tem um bom. Você criscala, né? Um vídeo do cara falando da fórmula de Bhaskara é o suficiente para explicar a fórmula de Bhaskara. Para que você vai ter 46 vídeos explicando a fórmula de Bhaskara? Não precisa. Você ensina a todos, né? Se o vídeo é bom o suficiente, você consegue ensinar a todo mundo. Então, você pode ensinar, desde o cara que está numa escola de elite no Canadá, até um cara que está na Namíbia, catando diamante. E você acaba minando a fonte. E eu vou explicar por que isso acontece. Se você pegar o site de Comodest, o Corsair é outro provedor de cursos massivos online, se você olhar aqui embaixo, as pessoas que sustentam esse site são as próprias universidades. Inclusive, claro, o pessoal da Stanford. O que acontece muito nesse movimento de cursos massivos, que são a versão mais visível da educação aberta, se você perguntar para a maioria das pessoas hoje que eles pensam como educação aberta, são esses cursos massivos, essa habilidade de entrar e fazer qualquer curso online, na IDX, no Corsair, esse tipo de coisa, é a ideia de que você pode fazer cursos dessas instituições. Só que a lógica dessas instituições é incompatível com essa ideia de mercantilização. Então, você mina a própria fonte. Não parece ser um modelo sustentável. Tanto não é um modelo sustentável que quem fundou a ideia não trabalha mais com as instituições. Eles nem oferecem mais cursos desse tipo. Agora, eles oferecem certificação através de um mercado profissional. Quer dizer, a própria IDESTE percebeu que não tinha mercado para trabalhar com as instituições geradoras de conhecimento e foi trabalhar com empresas e oferecer certificação para as empresas. Então, você pode passar completamente a esmo do ensino superior e ir direto para ser certificado pelo Google para trabalhar nas plataformas do Google. Ou aprender a mexer com as coisas, as ferramentas do Facebook e se apropriar desse conhecimento. Então, você não precisa fazer um curso superior. Você simplesmente se apropria do conhecimento técnico e vai para o mercado. Para que você precisa do ensino superior? Isso gera um conflito muito grande. Porque essas plataformas que estão tomando conta da visão de educação aberta para o futuro, como é o Coursera e a EDEX e essas outras parcerias que estão acontecendo, não só das instituições privadas, mas das públicas, elas trabalham numa lógica de educação aberta que não é uma lógica que a gente gosta. Que é uma lógica do recurso estar disponível gratuitamente para você acessar. Então, o vídeo está lá para você ver, mas você não pode baixar. Os seus dados estão lá, mas eles não são seus. Você, para poder ver o vídeo, tem que fazer um login e ceder seus dados. Você não está necessariamente aberto, você está fazendo uma troca. E se você quer a certificação, você tem que pagar. Quer dizer, uma série de coisas estão implícitas nesse modelo do grátis, no disponível na web, que é uma versão de educação aberta X, que é incompatível com a versão de educação aberta que a gente gostaria de ver. Então, www.angal.acrism.org A CIDADE NO BRASIL